É o leão, é o leão, é o leão, é o leão, é o leão E ninguém me ama esse nosso amor E é por isso que eu vou querer ser o leão É o leão, é o leão, é o leão, é o leão E ninguém me ama esse nosso amor E é por isso que eu vou querer ser o leão É o leão, é o leão, é o leão, é o leão, é o leão É o leão, é o leão, é o leão, é o leão É o leão, é o leão, é o leão É só coração, é o leão, é o leão, é o leão Tu já nasceste campeão